Essa imagem demonstra o que acontece quando pessoas correm ou caminham próximas umas das outras. No meio desta pandemia provocada pelo coronavírus, discute-se muito se é seguro ou não praticar atividade física ao ar livre. A regra de distanciamento social que muitos países aplicam entre 1 e 2 metros de distância parece eficaz quando você está parado conversando com alguém. A maneira mais segura de correr com outra pessoa é correr lado a lado, pois as gotículas caem atrás da dupla. O risco de contaminação é maior quando as pessoas ficam logo atrás uma da outra, no fluxo de deslizamento da pessoa que está à frente. A pessoa que está correndo atrás, no chamado fluxo de ar, atravessa essa nuvem de gotículas. Quando você está posicionado na diagonal um atrás do outro, o risco também é menor para capturar as gotículas do corredor principal. O autor do estudo aconselha que pessoas que estejam caminhando na mesma direção, em uma linha, devem manter uma distância mínima de 5 metros. Para quem for correr, essa distância tem que ser de no mínimo 10 metros. E para quem for pedalar, a distância tem que ser de no mínimo 20 metros. E para quem for correr, essa distância tem que ser de no mínimo 20 metros. E para quem for correr, essa distância tem que ser de no mínimo 20 metros.